Olá pessoal, meu nome é Fernanda e desde já peço que vocês deixem seu like, ativem o sininho para mais notificações e se inscrevam no meu canal. Obrigada! Quer compartilhar com vocês, gente, coisa que eu tinha falado da outra vez sobre a alopecia androgenética, só que dessa vez meu cabelo molhado. Olha as bênçãos dessas falhas. Por que bênção, gente? O que eu tô falando? Porque se a gente ficar mal dizendo das coisas que a gente tem, ah, porque é uma merda, porque é uma porcaria, porque é isso, porque é aquilo, isso é pior, é o que eu penso, tá? É pior, eu fazia isso, eu ficava falando um monte de nome nesse cabelo, nada de bom, só falava coisa ruim nesse cabelo. Mas aí eu fui aprendendo aos poucos e ainda estou aprendendo a me acostumar com essa situação da alopecia androgenética, que é ir pra rua com cabelo seco, né? Não é desse jeito não, gente. Ir pra rua com cabelo mais seco, mesmo se aparecer uma falinha daqui, outra daqui, eu finge que eu não tô vendo ninguém olhando pra mim, porque antes eu ficava muito incomodada. Antes, que eu falo antes. Fico incomodada um pouco, mas igual era antes, eu passava na rua, se eu olhasse torto pra mim, eu já tava pronta, é meu cabelo, é meu cabelo, é meu cabelo. Tudo era o meu cabelo, tudo era o centro, meu cabelo. Eu tava deixando de viver, eu ficava angustiada, minha mão ficava suando, fria, ficava num nervosismo danado. Mas, é, é chato, gente, é uma situação bem chata. Mas eu quero encorajar vocês, que passam pela mesma situação que a minha, a não deixar se abater por isso. É o que eu estou aprendendo, a não deixar se abater por essas falhas. Eu uso, é o shampoo Pilexidil, né, nos dois meses e meio que eu tô usando esse shampoo Pilexidil. E esse pozinho aqui, que é o Hairmaker, não sei como é que pronuncia isso direito, mas é esse pozinho aqui, sabe? Dá uma disfarçada bonita na cabeça. Mas é isso, gente. Eu hoje, no momento, não estou fazendo tratamento nenhum com dermatologista, que no meu bairro não tem essa especialidade, e nem tô fazendo particular, nem nada. E aí, quando as condições dão uma melhorada, eu vou procurar, assim, um especialista pra correr atrás do prejuízo, né, gente? Que é só por Deus mesmo esse falhão aqui. Ah, e não estou usando minoxidil, porque o meu minoxidil acabou e mais pra frente eu compro. Porque tudo que vem de especialidade de dermatologista é bem caro, e você tem que estar preparado pra isso, né? Você tem que estar preparado pra encarar a realidade, fazer as coisas. Se você quer recuperar, tem que ter um cabelo maravilhoso, tem que colocar a mão no bolso, tem que estar preparado pra isso. Pois bem, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Desde já eu agradeço a sua atenção, e muito obrigada, e até depois. Um beijo pra vocês, tchau!